Yuse é o seguro 100% online que você contrata sozinho. Mas se enrolar qualquer dúvida, é só usar o aplicativo e falar com a gente a qualquer hora. Ouse escolher? Yuse é auto, é residencial, é vida. É seguro tipo você. Fala aí, pessoal. Bom dia. Bom dia, GPS10. Hoje é 30 de outubro de 2018 e exatamente hoje faz 30 anos da conquista do primeiro título de Ayrton Senna. Uma data importante. No dia 30 de outubro de 1988, o Senna ganhou o grande prêmio do Japão em Suzuka e assim se tornou campeão pela primeira vez, correndo pela McLaren. Já faz bastante tempo. Tem muita gente que nos assiste, que nem era nascido naquela época. Mas foi um campeonato muito disputado entre esses dois pilotos apenas. Entre o Senna, campeão, e o seu companheiro de equipe, Alan Prost. O vice que terminou no segundo lugar. Ambos pilotos da McLaren, que teve naquele ano a temporada mais dominante de todos os tempos na Fórmula 1 em termos proporcionais. Foram 15 vitórias em 16 corridas. E seriam 16 vitórias se o Senna não tivesse deixado de ganhar o grande prêmio da Itália em Monza. Que ele acabou perdendo por conta de um erro numa tentativa de ultrapassagem sobre o retardatário Jean-Louis Chilesser, que estava correndo pela Williams na ocasião no lugar do Nigel Mansell. O Mansell teve catapora e acabou não podendo disputar aquele grande prêmio da Itália. Foi a única corrida que a McLaren não venceu na temporada. E o Senna havia cometido um outro erro que ficou muito famoso. Que foi no grande prêmio de Mônaco, também em 88, naquela temporada. Em que ganhava com uma grande, larga vantagem sobre o Prost. E acabou batendo sozinho na entrada do túnel. Mas é claro que esses erros não se sobrepõem, evidentemente, à grande conquista do Ayrton naquela temporada. O Senna foi, pela primeira vez, piloto de uma equipe realmente de ponta. A Lotus, que ele defendeu nos anos anteriores, era uma equipe média, digamos assim. Média, uma ex-grande, vai, por assim dizer. Porque já não conquistava títulos fazia muito tempo, mas nas mãos dele conseguiu muitas pólis, algumas vitórias e tudo mais. Até que ele chegou a McLaren, que era a grande força naquele final dos anos 80. O curioso, muita gente não sabe, é que o Senna foi campeão naquele ano com menos pontos do que o Prost. O campeonato tinha descarte de resultados. E o Prost acabou descartando muitos pontos. Ele teve uma temporada mais regular. E por isso, não foi uma temporada tão performática quanto a do Senna. Ganhou mais corridas. Mas acabou fazendo mesmo mais pontos. Se fosse hoje, o Prost teria sido campeão e não o Senna. Esse regulamento de descarte de pontos acabou sendo descartado um regulamento algum tempo depois. Bom, mas ninguém contesta o merecimento dessa conquista. Inclusive porque na corrida em que ele se tornou campeão, que faz hoje 30 anos, eu diria que talvez tenha sido, na minha opinião foi, mas enfim, tem muita gente que acha que não, mas para mim é a melhor corrida que ele fez na sua carreira. A grande prova da sua carreira. Pelo tamanho da conquista e pelo fato de ter largado na pole, o carro apagou. Ele caiu para a décima sexta, décima quarta, depois décima sexta posição. Enfim, veio recuperando. Houve um momento em que choveu, inclusive na prova. O Prost nunca foi bom piloto de chuva. Senna foi chegando, chegando, chegando. E acabou ganhando a corrida com também uma ótima vantagem. E conquistando o seu primeiro título mundial. Um título que abriu caminho para as outras duas conquistas dele. No ano seguinte ele perderia o campeonato por Prost, em 89. Em 90 ele ganharia do Prost de novo. Só que aí o Prost já na Ferrari, ele conquistou o título mundial. E em 91 também. E aí o seu adversário, o seu maior adversário em 91, foi o Nigel Mansell. Já com a Williams num momento muito melhor do que aquele de 88, em que ele estava tentando colocar uma volta no Schleser. A Williams perdeu o motor Honda de 87 para 88. A Honda queria ir com o Senna para a McLaren. A Williams teve um ano fraco com o motor Judd. Depois assinaria com a Renault. Em 91 começou a mostrar a sua grande força, que seria confirmada em 92 com o título do Mansell. E em 93 com o título do Prost. Nessa parceria com a Renault, que duraria bastante tempo. Depois seria campeão novamente a Williams. Em 96 com o Damon Hill. Em 97 com o Jacques Villeneuve. Mas enfim, estamos falando do Senna. Essa primeira temporada dele com o Prost foi muito interessante. Muito interessante. Apesar de ter sido uma temporada de largo domínio de uma única equipe. Mas foi interessante porque a gente tinha ali dois pilotos excepcionais. Dividindo o mesmo teto. Diferentemente do que muita gente talvez imagine ou nunca tenha lido profundamente a respeito. A inimizade, a grande inimizade entre o Senna e o Prost, ela não começou em 88. Em 88, inclusive, foi uma temporada disputada com muita gentileza entre esses dois pilotos. Havia uma rivalidade na pista, mas sem atritos. Em 89 sim, porque aí o Prost também percebeu o tamanho da encrenca, que era ter um piloto do nível do Senna como companheiro de equipe. E em 89 é uma clareira tão favorita, tão favorita, que havia um acordo entre os pilotos e imposto pelo Ron Dennis, dono da equipe. Que eles não tentassem se atacar em primeira volta de corridas. Normalmente eles largavam na primeira fila. Era muito comum o Prost e Senna na primeira fila. Como for, em 88. E já no grande prêmio de San Marino, em Imola, o Senna desrespeitou esse acordo. Houve uma segunda largada e aí ele atacou o Prost. E aí quando o Prost foi reclamar no fim da corrida, ele falou assim, não, mas isso vale pra largada. Pra primeira largada, não pra segunda e tal. Deu um miguezinho, né? E aí começou a inimizade que chegaria ao auge no final daquele ano, na corrida de Suzuka, de novo, em que o Prost estava na frente. O Senna foi chegando também e tal. Tentou outra passagem. Se tocaram na chicane, o Prost abandonou. O Senna conseguiu voltar pra corrida, empurrado pelos comissários. Cortou a chicane por causa disso e tal. Acabou sendo desclassificado. Uma decisão bastante controversa na época. E ele voltaria pra corrida e ganharia a corrida, mas foi desclassificado. Quem ficou com a vitória foi o Alessandro Danini. E no ano seguinte, os dois já eram inimigos realmente abertos, né? Uma equipe e o outro na outra. E aí o Senna acabou batendo no Prost, na largada do Grande Prêmio de Japão, de novo. E conquistando o seu segundo título. Todos os títulos do Senna foram conquistados pela McLaren, Honda e sempre em Suzuka, né? Em 88, ganhando a corrida. Em 90, batendo no Prost e em 91, chegando em segundo. Uma corrida que o Mansell abandonou. E quando abandonou, o Senna já automaticamente se tornou campeão. E todos se lembram, na última volta, ele deixou o Berger passar, seu companheiro de equipe, e ganhar a corrida. Ficou meio contrariado e tal, mas foi uma determinação da McLaren. Uma espécie de agradecimento ao Berger. E o Senna já era campeão. Enfim, muita gente se lembra desse dia 30 da madrugada, né? Do dia 30 de outubro de 88, as corridas do Japão sempre de madrugada. Numa época em que as pessoas, de fato, ficavam de madrugada assistindo as corridas, porque havia sempre a chance muito grande de um piloto brasileiro ganhar. Se fosse ele, o Senna, alguns anos antes, o Piquet, que também fora campeão na temporada anterior, né? Um momento muito bom dos pilotos brasileiros na Fórmula 1. Não do automobilismo brasileiro, propriamente dito, mas um bicampeonato, né? Em 87, o Piquet, em 88, o Senna. E dois pilotos diferentes, por equipes diferentes. Era um momento brilhante dos pilotos do país na Fórmula 1. Então fica aqui a lembrança desse grande título, dessa grande conquista que o Senna obteve na primeira temporada, que ele realmente pegou um carro favorito para ser campeão, né? Ele conseguiu diante de um adversário que era muito duro também, Alan Prost, que encerraria sua carreira com quatro títulos. É isso. Amanhã a gente volta com mais um GPS 10, tá bom? Valeu! Tchau! Tchau!